Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Galera, Pastor Silas Malafaia confronta Bolsonaro e ameaça. Deus também despreza. Malafaia criticou a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para ocupação na vaga no Supremo Tribunal Federal. O Pastor Silas Malafaia, um dos líderes religiosos mais influentes do governo Bolsonaro, ficando atrás apenas do pastor e deputado federal Marco Feliciano, publicou um vídeo indignado com a decisão do presidente de indicar ao Supremo Tribunal Federal o desembargador Cássio Nunes Marques. Meu presidente, com todo o respeito, como o senhor vai indicar para o Supremo Tribunal Federal um amigo da Dilma, amigo da Petralhada, com posições socialistas? Conforme eu estou recebendo aqui, tem mais de 30 representações contra ele no CNJ, esprovejou Malafaia. Para o pastor, Bolsonaro causou uma decepção geral com essa indicação e disse que ele deveria fazer igual o Donald Trump e indicar um ministro terrivelmente da direita. O senhor está colocando um camarada que atende ao Centrão, o PT, a esquerda, Ciro Nogueira, corruptos e quem é contra a Lava Jato, criticou Malafaia. Ele também citou a Bíblia e falou que Deus despreza a quem o despreza. O senhor está por aí por uma ação de Deus para combater exatamente isso que o senhor está favorecendo agora. Eu quero dizer, presidente, que a Bíblia diz uma coisa. Deus honra a quem honra a Deus, mas quem despreza, quem despreza a Deus, Deus também o despreza, alertou Silas Malafaia. Shalom, galera. Fica de olho no canal que logo, logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho